Salve, salve, rapaziada! Beleza? Tem Big Player Hunter aqui na área, começando 2023 aí. Desejo a todos vocês aí, um feliz ano novo. Ok? Que em 2023 vocês consigam alcançar suas metas, realizar seus objetivos. Ok? Bom, o que acontece? Eu vou estar disponibilizando o arquivo aqui, tá? Como sempre, vou direto ao ponto, não vou ficar enrolando aqui, não. Eu vou disponibilizar um arquivo para vocês gratuitamente, tá? Que é a junção do Vamod com o George, ok? Então, nós vamos ter aí essa ferramenta aí, gratuita, tá? Para você ter acesso a essa ferramenta. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, para você estar adquirindo essa ferramenta. E eu vou explicar aqui como que é, como que a gente usa essa ferramenta a nosso favor, tá? É uma ferramenta de volume de cluster, onde nós temos o Vamod e o George integrados, numa tela só, tá? Isso aqui não é a última versão minha, é uma versão, uma das primeiras que eu adquiri. E eu vou estar soltando essa ferramenta para vocês aí e eu vou explicar algumas coisas para vocês nela aí, tá? Quando vocês entrarem lá no grupo para fazer o download, ele vai estar no arquivo em RAR aqui, tá? Para o Vahunter, vocês vão, botão direito, extrair para Vahunter, tá? Vai abrir a pastinha aqui. Vamos abrir a pasta e vocês vão abrir esse arquivo aqui, ó, o index, tá? Abrir o index. Ter preferência para utilizar o navegador Microsoft Edge, tá? O Opera GX, o Mozilla, ele buga, tá? O Chrome também roda legal, o Brave também roda, mas eu gosto de usar só o Edge, tá ok? Fica a dica aí. Outra coisa que é bem importante vocês terem aí a favor de vocês é essa ferramenta aqui, ó. Network Time, tá? Ele sincroniza aí o tempo de upload aí do servidor aí, tá? Ele faz a sincronia do relógio, de várias ferramentas, né? Que a gente usa aí externamente com o relógio do Windows, tá? E ele vai diminuindo aí o lag aí, tirando o ping aí, ajuda bastante. Então, isso aqui é a passinha de baixar, só jogar aí no Google aí, ó, Network Time, o primeiro link que aparece, não tem segredo, instala, faça o pequeno, não tem vírus, tá? É muito bacana essa ferramenta aqui, beleza? Então, a gente abrindo o arquivo Index, ele vai vindo pra essa página aqui, né? Eu vou começar a explicar aqui, deixa eu abrir só um ponto fixo aqui. Eu já vou explicar pra vocês como é que a gente trabalha com essa ferramenta, as configurações básicas, tá? Então, eu vou fazer dois vídeos dessa ferramenta, um que é a configuração que a gente trabalha, tá? Hoje a gente tá em mercado OTC, então, a Crypto IDX aí tá rodando normal, né? Que ela roda 24 horas por dia, 24 por 7. Então, você está falando da Crypto IDX, depois eu vou fazer um vídeo focado para o mercado aberto, que é o câmbio, tá? Então, aqui, né? Quando vocês abrirem aqui a ferramenta, nós vamos ter essas duas opções aqui, tá? Onde vocês vão vir em M30, vocês colocam em M1, tá? Pra quem quiser analisar em M1. Quem quiser analisar em M2, coloca M2, M3, M5. E você fica a critério de cada um, tá? Então, onde tá o M1 aqui, você seleciona o time frame. Onde tá esses cinco é a quantidade de velas, tá? Que a gente quer analisar aqui dentro da nossa plataforma, tá? Então, a gente pode pôr 12, 15, tá ok? A gente pode tá definindo aí quantas que a gente vai querer. Eu vou deixar aí cinco por enquanto, enquanto ele tá rodando aí. E eu vou tá explicando algumas coisas aqui sobre as configurações, tá? Paridades, tá? Pra quem for operar, essa ferramenta que ela foi desenvolvida especificamente para abdômen, mas ela funciona também em outras corretoras, tá? No mercado aberto. Então, nós temos essas paridades aqui. Ok? Bitcoin, Bitcoin, BTC, esse aqui é o básico, entendeu? Mesmo que você seleciona a qual você quiser aí. Então, na configuração, a gente vai sempre selecionar máximo intra-cluster, tá? Ele vai deixar uma densidade mais visível pra nós aqui, quando a gente ativa essa opção, tá? Então, a gente desativa, vai tá aqui. Alternative cluster. Esse alternative cluster é pra ele sombrear aqui o pavio, tá? Só que nessa versão aqui, ele tá... Se uma vela é vermelha, o pavio da mínima e da máxima vai ser vermelho. Então, pra mim, isso aqui não tem relevância nenhuma. Crypto e DX Holding. Isso aqui é pra você deixar em formato de clusters mais largos, tá? É como se você ativasse a questão do número sete, né? Que a gente usa ali no passo de preço, tá? Que é na configuração do volume horizontal aqui. Então, é como vocês deixassem ele aí. Então, isso aqui também fica bem a critério de cada um, pra quem quiser usar dessa forma aqui ou dessa forma aqui. Eu prefiro usar dessa forma aqui porque ele pega pipete por pipete. Então, ele não tem que esperar formar o cluster ali, tá? No passo de preço, tá ok? Show Price Quadrantes. O Show Price Quadrantes vai mostrar as taxas de preço, tá? Do ativo, né? Que é a taxa redonda aí que a gente gosta de trabalhar. Então, a cada 50 pipetezinho aqui, ele vai te dar, a cada 250 pipete, ele vai te dar uma taxinha de preço. Como a Crypto e DX são muitos números, né? Então, sempre vai ter essas taxinhas de preço aqui. Quem quiser também pode estar utilizando como referência, tá? Essa opção do mouse, Crash, tá? É pra ele não bugar aqui, tá vendo? Eu passo agora o mouse aqui, ó. Ele tá bem liso, né? Quando eu desativo essa opção, ó. Ele tá crachado, tá? Então, essa opção aqui, ela foi desenvolvida. Tá passando aqui pra ver a taxa de preço, ver a quantidade de volume que nós temos aqui. Tá ok? E Show Revaluants. Essa opção aqui é pra você ver o valor ali, né? Do volume injetado em cada cluster, tá? Se eu colocar aqui no holding, por exemplo, nós vamos ter a numeração aqui, tá ok? Do volume injetado aqui. Então, a gente consegue ter uma noção ali se o 25 tá bem protegido ali ou não, né? Isso aqui vai ter bastante leitura, isso aqui. Bom, esse arredondado, né? Ele tá... Ele não funciona, tá? É uma opção que não funciona. Pode deixar ele aí marcado. Do jeito que tá aqui, zero. Como você quiser aí, que não vai alterar em nada. Ok? Bom, essa é a configuração do cluster, tá? A configuração do volume, tá? Vou deixar o fundo preto. Eu gosto de fundo preto. Cores de valorização. A gente vai marcar as cores de valorização. Vamos marcar as cores de tendência, tá? Então, uma vela vermelha. Eu quero prioridade, como nós já operamos, né? Se você quiser utilizar o método original, o vermelho representa compradores e o verde representa vendedores. Mas vamos deixar no original. Cronômetro, pra quem quiser usar o cronômetro aqui, você pode usar o cronômetro decrescente, tá? Descendente. Mas eu não gosto de estar utilizando. Volume máximo. O volume máximo, ele vai exibir aqui, em cima do volume horizontal, né? O volume máximo ali da vela e a taxa, tá? E em qual taxa foi esse volume. Então, nessa questão aqui, nós temos o volume máximo, né? E a taxa. Temos o volume 5, que foi o volume maior, dessa vela aqui. E aqui a taxa, que foi esse volume, tá? Então, isso aí nós deixamos marcados. Habilitar POC. Pode deixar marcado. Não tem problema. Mostrar setas. Não precisa marcar. Mostrar pequenas setas. Isso aqui a gente vai marcar, porque... Essa pequena seta, ela representa o quê? A intenção do player, tá? Então, a gente vai sempre levar isso aqui como porcentagem. Ok? 14% de porcentagem para alta. 67% de porcentagem para queda. Ok? Então, a gente sempre vai levar isso aqui em consideração aí, numa leitura, tá? Que a gente vai estar utilizando mais para frente. Entendeu? Cores no volume máximo. Isso aqui também é bem importante. A gente está deixando ele marcado aí. Buscando os mesmos valores, tá? O que é esse buscando os mesmos valores? Quando a gente passa o mouse aqui embaixo, né? No volume horizontal, a gente consegue pegar aqui no Geórgia um lugar, tá? Por exemplo, se eu marco aqui e eu começo a passar lá, ele não vai me mostrar aqui porque eu estou bem bugado ali, ó. Então, se eu pego aqui a opção que nessa configuração aqui ele não vai estar mostrando muito. E aqui está com uma outra configuração aqui embaixo. Mas esse aqui vai ficar marcado, tá? um tic por segundo e nós não mexemos footprint. O footprint, ele vai nos dar aqui o footprint aqui da vela, né? Então, nós vamos ter aqui a questão do vol, né? O vol, ele representa o volume total que teve aqui nessa vela, 140, ok? Vamos ter o total total de quê? De clusters injetados aqui nessa configuração que é 58 e o saldo delta. O saldo delta é para saber se aquela vela foi positiva, foi negativa, tá bacana, tá? Então, aqui também a gente tem leitura para saber se foi um volume mais fraco, volume mais forte, se é uma vela de venda dominada por um saldo delta de compra e vice-versa, tá? Nós temos essa opção. Arredondar. O arredondar é o passo do preço, tá? Na CryptoDX, nessa versão aqui, recomendável é o set, tá? É o set que ele vai formar um volume horizontal com clusters mais largos, tá? Parecido com esses daqui, com o Geordi, ok? Cortando o início de valor. Isso aqui é muito importante para a gente identificar aqui com mais precisão, mais rapidamente, o quê? É identificar a região, tá? Da taxa, da onde foi o volume mais forte, tá? Por exemplo, aqui, eu tenho 6, a taxa é 541.86778694. Quando eu começo a aumentar isso aqui, ele vai diminuindo, tá? Então, para nós, que opera na CryptoDX, o que nos importa é só os últimos quatro números, tá? Que é o que realmente nos importa, ok? Porque se não é muito número, então atrapalha um pouco aí, para a gente estar enxergando. Podemos aumentar aqui a ponte do cronômetro, né? A gente vai aumentando aqui e vice-versa. Volume máximo da porta, a gente pode estar aqui também, tá? Então, de configuração para a CryptoDX é isso aqui. No câmbio, tá? Isso aqui é um 4, tá? A gente coloca o número 4 aqui, tá? Mas na IDX é 7, tá? Para trabalhar, né? Num padrão normal aqui. Eu não gosto de utilizar na CryptoDX dessa forma aqui, tá? Por quê? Por causa ele... Porque ele utiliza o passo de preço, tá? Então, mas o que é o passo de preço? Eu vou explicar bem rapidamente para vocês aqui, para vocês entenderem, tá? Nós temos aqui o passo de preço, tá? O passo de preço é o quê? É a taxa de preço ali que está ocorrendo. Por exemplo, tá? Então, nós vamos ter aqui na corretora vários preços aqui, né? Então, aqui ele está configurado para 7, tá? Que é o básico. Vamos supor que... Vou deixar aqui só para vocês entenderem, tá? Vou deixar 2, vou deixar 4, 6, 8, só para vocês entenderem como é que funciona o passo de preço. Essa região, por exemplo, como que ele faz a captura aqui, né? Para ele formar o plus? Nessa configuração aqui, ele está em 7. Então, tem 2, 4, 6 e tem mais um pipete que é o meio aqui. Então, ele precisa correr todo esse quadrante aqui, por exemplo, de preço para ele formar esse cluster. Então, ele é um pouquinho atrasado nessa configuração, tá? Mas, nada que não funcione, tá? Ele vai depender um pouco de tempo de tela que você tem, tá ok? Para você estar utilizando. Eu gosto da outra versão porque o preço vai estar ali coladinho ali, vai estar rodando certinho ali, só que ele vai rodar dessa forma aqui, tá? A cada pipete vai ter um clusterzinho aqui, uma barrinha formando, ok? Então, o passo de preço é exatamente isso aqui, tá bom? Então, eu gosto de trabalhar com ele dessa forma aqui, só que eu desativo os valores, tá? Eu só deixo um valor máximo. Por quê? Os valores máximo representam o quê? representa a taxa de preço, tá? Onde houve a maior negociação, tá ok? Então, aqui, onde nós temos esse 12, 9, 6, né? Vou colocar 8 aqui, Nós temos um 10 aqui, ó, nesse pavio, temos um 9 aqui, depois tivemos um 6 aqui e outro 6 aqui. Então, essas regiões, né, são, são regiões onde houve a maior negociação, né? Eu sempre falo aí para os meus mentorados que toda vela tem uma POC, né? Mas, o que é a POC? A POC é o point of control, é o ponto de controle onde houve ali a maior negociação e ela tem leitura, tá? Após um rompimento, após uma, uma, uma absorção, a gente consegue identificar ali uma região boa para a gente estar operando uma retração. Tem gatilhos quando tem mais de uma POC aqui, assim, às vezes tem 3, 4 POC aqui embaixo, é uma região que a gente, quando o preço for chegar aqui, é uma região que vai estar respeitando aquela retração, tá? e ela, e essas POCs aqui, a gente tem gatilho, né? Para a gente estar operando ela, mas de que forma operando? Isso eu vou estar explicando no próximo vídeo, como que a gente pode estar utilizando a leitura, né? Da POC, porque a POC nada mais é que os posicionamentos ali, de players, tá? Porque ali a gente consegue identificar que ali teve bastante player posicionado ali, né? onde houve bastante negociação, então a gente consegue identificar essa região, né? Fica mais claro para a gente enxergar, para poder estar fazendo aí as nossas operações, beleza? E esse vídeo aqui é basicamente é isso, tá? É sobre a configuração, como é que a gente vai estar fazendo a configuração aqui na CRIPIDX, eu vou estar fazendo outro vídeo agora, mais um ou dois vídeos falando sobre a leitura, como que a gente vai interpretar essa leitura, como que a gente vai estar operando, beleza? Essa mesma ferramenta, beleza? Então, só para lembrar, o arquivo vai estar disponível aí no grupo, tá? Eu vou deixar um link aí no grupo, no grupo para vocês ir lá e baixar gratuitamente, e aí eu garanto para vocês que um tempo de tela aí e um básico de conhecimento sobre posicionamento, a assertividade de vocês vai aumentar bastante, beleza? Então, um forte abraço, até o próximo vídeo, bora para cima aqui no dia 23 começou, e ele é todo nosso. Fui!